A conhecedora do desafio Unicamp 2017 é a equipe Autobots. A tecnologia se baseia no processamento de imagem por meio de sensor. O algoritmo aprende a identificar o espaço de circulação de um veículo em tempo real. A ideia de negócio, a partir da pesquisa, é otimização de semáforos, pensando na redução do tempo de percurso e espera de acordo com o fluxo de carros em cada pista. O casamento deu certo. A proposta de empreendedorismo tecnológico levou a equipe Autobots a vencer o desafio Unicamp deste ano. É muito emocionante para a equipe chegar a esse ponto, ser reconhecida por todo o trabalho que a gente teve, tanto da parte técnica, de entender a patente, de tentar elaborar, fazer uma forma com que a patente funcionasse com a solução que a gente estava pretendendo, quanto elaborar um modelo de negócios que fizesse sentido para as prefeituras, que realmente pode ganhar o mercado. A equipe teve apoio empresarial e acadêmico durante a competição promovida pela Inova Unicamp. O próprio professor e pesquisador em mobilidade autônoma orientou os alunos. Valeu a pena, não é professor Janito? Isso é uma coisa que eles não têm no curso. Então é uma coisa a mais que a gente consegue dar com esses desafios, com essa mentoria, que faz uma diferença enorme. A final é emocionante porque os seis grupos finalistas apresentam modelos de negócio em apenas seis minutos. O júri escolhe na hora o vencedor, considerando vários critérios. O prêmio não é só financeiro. Há cursos e entrada numa rede de empreendedores da região. O desafio Unicamp já está na agenda da universidade. É uma competição de modelos de negócios baseada em tecnologias e patentes da Unicamp. Neste ano, um recorde, 80 equipes inscritas. Essas pessoas acabam ficando três meses finalistas, três meses com o pessoal, com mentores acadêmicos, mentores empresariais. Aprende muito a fazer negócio e acaba sempre virando, quem sabe, esse ano tenhamos mais de uma empresa nascendo na Unicamp. É isso que nós esperamos. Temos aí centenas de empresas, filhas que a gente chama filhas da Unicamp, com faturamento imenso, muita gente empregada. E é o que a universidade pública de qualidade deve fazer. É formar gente, formar recursos humanos, fazer pesquisa de qualidade, extensão. E o resultado é esse. Então, é o caso ideal para mostrar o investimento que o governo do estado, a sociedade faz na universidade e o retorno muito claro, muito certo que essa sociedade está recebendo a partir do investimento que fez aqui na universidade.